Opa, tudo bem? Aqui quem fala é o Jô, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo aqui, já em clima natalino, estamos há pouquíssimos dias do Natal, do ano de 2023, e eu estou trazendo para vocês esse produto. Se você não aguenta mais utilizar esse tipo aqui de recurso para utilizar o seu galão de água, vou apresentar para vocês esse produto aqui que é excelente, muito simples de usar, mas no vídeo vai ter algumas dicas que vão facilitar muito o seu uso. Então acompanhe o vídeo comigo aí. Na descrição vai ter o link se você estiver interessado em adquirir essas bombas automáticas aqui para galão. Você consegue com esse produto aqui automático, muito fácil de utilizar e barato, utilizar seus galões sem ter que estar aguardando um tempão aí para abastecer a água na sua casa, certo? Na caixinha nós temos o que vem? Vem a mangueirinha que vai fixada aqui na parte de baixo, muito simples de encaixar, o bico dele, que você vai colocar aqui. É importante quando você colocar o bico, você colocar ele inclinado e pressionar e torcer, até que você sinta que encaixou até o fundo, certo? Quando ele encaixou até o fundo, bem certinho, está bem firme, prontinho. E esta mangueirinha aqui, o galão, eu já vou virar ele aqui e nós vamos ver como é que coloca direito. Tem umas dicas que ajudam bastante você a colocar no galão e não ter problema de ficar solto e tudo mais. Pessoal, nós vamos fazer um furo nessa tampa aqui para que a mangueira entre pela tampa. Então a mangueirinha vai entrar pela tampa e depois vai conectar lá embaixo. Aqui eu tenho a tampa do galão, pessoal, olha só, eu já fiz um furo nela, eu derreti com o ferro de solda quente, você pode aquecer alguma coisa no fogão para fazer um furo ou cortar no formato. É bem como essa marcação interna que normalmente vem nas tampas já na medida, porque esse furo aqui vai ter que encaixar desta forma aqui, quando você encaixar a tampa, você vai fechar o galão e a tampa vai ficar encaixadinha desta forma. E aí vem a mangueirinha ali por cima, certo? Aí aqui a gente encaixa a mangueira. Desta forma ele vai ficar montado e você vai encaixar no galão. Essa minha versão aqui, pessoal, ela tem, quando está acionado, ela fica com a luz azul, pode ver que ela está bombeando, tentando puxar a água já. E quando eu coloco para carregar, a luz do meu é vermelha. E o tempo de carregamento é estimado em aproximadamente 3 horas. O meu, quando ele termina e conclui a carga, ele desliga. A luz fica vermelha enquanto carrega, desliga a luz quando concluiu a carga. Mas alguns vai passar 3 horas ou mais de 3 horas e não vai desligar. Depende do modelo, ele não desliga, mas você já sabe que na faixa de 3 a 4 horas você tem a carga completa. Essa é uma das dicas bem importantes aí, tá bom? A tampa, pessoal, você pode colocar ali. Se ficar bem firme na hora do encaixe, perfeito, quando ele é copo lá em cima. Se não ficar bem firme, você pode estar utilizando aqui, ó, fita crepe, tá? Você passa fita crepe ao redor do galão e isso vai afirmar o galão, porque muitas pessoas relatam que a tampa às vezes fica solta, certo? Outra coisa, quando você compra galão, você pode solicitar que venha o galão dizendo que é pra bomba elétrica, que eles já sabem a medida da biqueira que tem o melhor encaixe. Algumas empresas têm o galão, que é o galão que tem 3 listras ali quando, na parte ali abaixo dos 3 quartos, com essas 3 listras ele já tem o bico que é compatível com esses aparelhos aqui. Então, eu já vou colocar ali agora e vou mostrar pra vocês funcionando. Já temos algumas dicas interessantes aí. Prontinho. Ficou bem encaixado. Não precisei utilizar fita crepe. Se você precisar, utilize fita crepe pra manter bem firme, né? Que ele vai funcionar melhor também, se não ficar folgado, passando ar ali. E ele tem uma autonomia muito boa. Você vai poder utilizar durante muito tempo, até que tenha que fazer a recarga, certo? Por um bom tempo. Se quiser, também pode utilizar ele conectado à tomada com o carregador de telefone, tipo este daqui, ó. Tipo este carregador de telefone conectado ao cabo e à tomada, tá? Daí você pode utilizar ele carregando também, tá, pessoal? Vamos fazer o teste. Vamos ver só. E aí está. Olha que beleza! Mais um toque pra parar, viu? Ele fica acionado automaticamente. Você pode dar o primeiro toque e segurar por uns segundos. Ele fica funcionando. Você vai poder estar enchendo galões, garras, o que você quiser. E mais um toque pra parar. É muito simples, muito prático. Você não precisa mais daquele outro sistema demorado. O link está na descrição. Se você quiser adquirir, você vai estar incentivando o canal aí pra gente trazer outros vídeos com um review como esse. Espero que as dicas possam ter ajudado. Faça bom proveito. Beba água. Hidrate-se. O calor está muito forte. Um grande abraço. Tudo de melhor na sua vida. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.